Gatala, eu queria repetir porque eu errei a letra, vocês deixam? Eu errei a letra uma hora. Hã? Então vamos fazer de novo? É que eu tô nervoso que a Marina tá aí, porra. Deve tá achando tudo um horror. É que eu tô nervosa. Quando a gente conversa fazendo planos besteirais Tanta coisa em comum, deixando escapar segredos E eu não sei em que horas dizer me dão medo Eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que eu te amo Tanto E até o tempo passa arrastado Só pra eu ficar do teu lado Você me chora as dores de outro amor Se abre e acaba comigo Mas nesta novela eu não quero Ser teu amigo Não Eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo Tanto E eu já não sei se eu tô misturando Eu perco o sono Tentando Tentando achar em cada gesto Uma bandeira E eu já não sei se eu tô misturando Fechando e abrindo a geladeira A noite inteira Eu já não sei se eu tô misturando Eu preciso dizer que eu te amo Eu preciso dizer que eu te amo Te ganhar ou perder sem engano Eu preciso dizer que eu te amo Tanto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto, tanto Ah, eu te amo tanto Eu, você Nós dois Já temos um passado Meu amor Ainda bem Ainda bem que existe o passado Pra existir um futuro E pro presente ser Esse tesão que tá sendo aqui Tá com vocês todos Só gente bonita Selecionada Só gente selecionada Olha Se aquela mulher Aquela mulher Maria Helena Gondim Viesse aqui Ela ia fazer o Sociedade Brasileira do Underground Do Overground E do Censurround